Fala galera, um vídeo um pouquinho diferente hoje, eu e a Ariane, a gente vai fazer um vlog mostrando a nossa saída para tirar fotos de algumas peças da coleção que eu apresento no canal, nos reviews, a gente vai tirar algumas fotos hoje, então vou mostrar para vocês como é que é todo o processo, saindo de casa agora, até o saindo do local no caso, até finalizar as fotos, né Den? Let's go! Tchau! 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 Tchau Tchau! 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 Então gente, eu gosto de vim fazendo fotografias para o Jackson nesse ambiente porque? É um lugar com bastante árvores, então eu posso vim a qualquer horário do dia. E se eu quiser também o sol, lá dentro bate o raio do sol em algumas partes e eu posso usar também essa atmosfera. São vários cenários em um único ambiente e isso favorece bastante a gente para não ter que ficar se deslocando para outros lugares. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto